Olha como que tá isso aqui, olha lá, e os carros já tentam vir, e essa água toda vem lá do Polo JK de Santa Maria, tá vendo, a água é muito forte, vem de lá, alaga aqui os condomínios todinho, varandas 3, varandas 4, colinas, a água desce, olha pra lá, como é que tá os carros. Olha a situação dessa rua, olha como é que tá, aqui hoje já escorou, né, e aqui nessa curva, bem aqui nessa Boca de Lobo, olha a situação em que está a Boca de Lobo, tá assoreada, então não tem pra onde a água escorrer. Esse muro aqui caiu, né, olha pra vocês verem, tinha caído, não sei quem foi que veio e colocou essas placas aqui, só que não aguentou pela potência da água e derrubou. Pois é, muita chuva, né, deixa eu te explicar, os moradores do bairro Cidade Jardins enviaram esses vídeos aqui pra gente, eles reclamam que a maioria dos bueiros de lá tá entupida, né, e ontem com aquela chuvarada que deu à tarde, a região ficou desse jeito que você viu aí. E nota a Prefeitura diz que tá ciente do problema e trabalha na manutenção das vias pra evitar essa situação em dias chuvosos e que o serviço preventivo foi feito nessa região, com a retirada de resíduos descartados de maneira irregular e também, claro, né gente, o que a gente fala aqui, quase sempre, né, os moradores também precisam cooperar, não é? A Prefeitura pede pros moradores não jogarem o lixo também na rua, não é? Agora o município deve ampliar a rede de drenagem e aumentar também as bocas de lobo. Não adianta só a Prefeitura fazer não, não é? Disseram aí que fizeram esse trabalho preventivo, né, tomara que resolva, porque até agora, olha aí, ó, não tá resolvendo muito não. Mas também tem a parte, né, dos moradores, a nossa parte, né, não adianta nada a gente jogar lixo na rua e entupir os bueiros e depois reclamar que a água invadiu a casa da gente, né? Pera lá, não adianta nada.